É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar! Na sentença dos processos, todo em canto do deserto Que adivina a bênção, em sério da imensidão Caia, terra que vai encerra Tiramos o meu cenário, reivindicados de beleza Tempo! Tempo sagrado de Olorú Salve a grandeza de Oxalá Quarte onde está a natureza É a magia dos orixás Oxum, Oxum e Emanjá Minha saló só se gastou Oxalim, Ogum, Caô, Caô, meu pai chamou Oxum, Oxum e Emanjá Minha saló só se gastou Oxalim, Ogum, Caô, meu pai chamou As águas da felicidade Vermelho e branco é axé Natar um banho de amor na humanidade Purificando o coração de quem tem fé Na chama da esperança Um fogo pode transformar Pareia, pra ver nascer um novo dia Bendito o ar que se respira E o tempo assoprar E no avanço dessa tecnologia